Princesinha Ela é a princesinha Ela é a princesinha Princesinha, princesinha Eu quero ser uma exploradora Enfim, a primavera chegou O jardim está todo florido Será que a nossa princesinha vai sair para brincar? E esta aqui é a sua tia avó Então, quem é esta menina engraçada de narigão? Esta aqui é a sua mãe com menininha E este aqui é você, papai de chapéu engraçado? Não, este era seu bisavô Ele era um explorador O que é um explorador? Exploradores procuram coisas que nunca foram vistas antes E o que ele explorou? Ele disse que uma vez se encontrou a terra do bugaloo azul Aqui no nosso jardim Terra do bugaloo azul? Sim, lar do raro wibler vermelho Um wibler? O que é isto? É uma bobagem, é isso que é O seu bisavô vivia inventando coisas Ué, então isso não é verdade? Quantos bugalous azuis ou wiblers vermelhos você já viu aqui no castelo ultimamente? Hum, ela tem razão Eu acho que o meu bisavô realmente achou um wibler vermelho e a terra do bugaloo azul E eu vou encontrá-los também Bugaloo azul? Onde você está? Bugaloo azul? Olha só o que você fez Cadê aquela coisa? Onde fui parar? Ah, olá, princesa Olá O que está fazendo? Estou me preparando aqui para ser uma grande exploradora Parece emocionante E é E eu vou encontrar a terra do bugaloo azul e pegar um raro wibler vermelho Então, onde fica a terra do buga-buga... Azul! Ah, não sei É por isso que eu tenho que explorar Navio inimigo a bombordo Uh, uh, uh Preparar invasão Quê? Firme, homens Não estamos sozinhos O que é isso? Ah, uma lula de um olho só Não Seu bobo, sou eu Adivinha o que estou fazendo? Pescando? Não Estou explorando Estou procurando a terra do bugaloo azul Terra do bug-bug? Você já viu? Infelizmente, não E o raro wibler vermelho? Ah, não Mas pode pegar o meu telescópio Talvez ajude Ah, obrigado almirante Agora eu sou uma exploradora completa Bugaloo azul Aonde você está? Ah 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 Terra do bugaloo azul Onde você está? Pode pegar, general Eu fiz especialmente para você Ah, ah Ah Não sei como Por acaso você sabe onde que fica a terra do bugaloo azul? Eu não faço a mínima ideia, princesa Sabe Eu estou fazendo uma exploração Ah, escute, Ness Eu adoro explorar E espero que você esteja bem preparada Ah, sim Eu tenho uma rede Um chapéu E um telescópio Ah E nós não vamos comer? Não posso explorar de barriga vazia Ah Eu não pensei nisso Ah Tudo bem Então leve isso Você pode precisar Como assim? Meus sanduíches? Ah, obrigada Tudo bem Boa sorte, princesa Então Então Como eu ia dizendo Manteiga? Hum Já encontrou alguma coisa, princesa? Bem Eu descobri o que o chefe faz quando não está cozinhando Ah, eu sou um baterista maravilhoso O primeiro-ministro faz dança E o jardineiro gosta de corrida de carrinho de mão Mas eu não encontrei a terra do bugalo azul e nem do hibla vermelho Um hibla Eu não encontro em parte alguma Já está explorando há um bom tempo, princesa Eu sei Estou explorando há séculos Você ouviu isso? Um barulho de asas batendo Sim E o que é? É um hibla vermelho Eu sabia E eu vou pegá-lo Ai, meu Deus Ah Você não é um hibla vermelho? Por que não tenta explorar em outro lugar, princesa? Desculpe Você está bem, princesa? Acho que não Eu explorei em todo o reino Mas não encontrei a terra do bugalo azul nem do hibla vermelho Acho que não sou muito boa de exploração Puxa Talvez mamãe estivesse certa Acho que o meu bisavô nunca os encontrou mesmo Talvez tenha inventado tudo Tem certeza de que explorou o reino inteiro, princesa? Tudo Com exceção do pomar Mas ele está cheio de macieiras velhas Pode explorar uma última vez Só para garantir Está bem Se for para deixar você feliz Chatão Bobão Exploração Acho que o meu bisavô foi Qual é o problema, princesa? Problema nenhum Aonde vai? Buscar mamãe e papai É por aqui e por aí O que é, filhota? Qual é a grande surpresa? Podem abrir Já podemos abrir os olhos? O bisavô tinha razão Nossa O meu bisavô tinha razão A terra do bugalo azul E eu explorei Exatamente como ele fez Então era verdade Então eram flores azuis Não é o máximo O bisavô tinha razão Olá, Pipo. Você esteve explorando também? Viu? Eu sou uma exploradora completa. Igual seu bisavô. Pena que eu não encontrei o íbola vermelho também. Quem sabe outro dia? Pena que eu não encontrei.